Queridos amigos, já estamos com saudade da segunda conferência espírita catarinense. Poder ter estado aqui com vocês esses dias, reencontrando amigos, fazendo novos amigos, abraçando, trocando muitas experiências, aprendendo, sorrindo, chorando, todos juntos nesse momento de reflexão, de aprendizado para todos nós. Nós vamos agora, nessa segunda palestra, fazer uma abordagem um pouco diferente. Em vez de falar das leis morais, que são ali os princípios gerais, nós vamos tentar ver coisas do dia a dia, o que é que a gente pode, e todos nós aqui podemos, fazer de imediato na nossa casa espírita, na nossa vida, no trânsito, ver o que é que a gente pode melhorar na nossa palavra. Uma série de coisinhas que a gente vai poder, então, estudar na manhã de hoje. E, para começar, eu gosto muito de Meimei Irma de Castro Rocha. Ela tem uma mensagem tão bonita, que se chama Oração diante a palavra, do livro Caminho Espírita, da editora Ide. Vamos aprender um pouquinho com Meimei, vocês vão ver que só essa leitura dela já daria a palestra. Não precisaria falar mais nada depois do texto de Meimei. Eu acho que Meimei era médium no mundo espiritual. Isso aqui não é coisa dos homens, não. Isso aqui não é coisa de ser humano comum, não. Oração diante a palavra. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilie-me a cultivá-la. Não permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Auxilie-me a lembrar o que deve ser dito e a levar a tirar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me, leva-me ao silêncio. E onde lavra o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato e faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto a mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência e deixe, Senhor, que a minha palavra te obodeça à vontade hoje e sempre. Então vejam quantas coisas para a gente refletir. A gente montou uma palestra inteira só sobre esse texto de Memei, chama O Poder das Palavras. Depois vocês conferem àqueles que tiverem interesse, tá bom? Bom, então o que a gente vai ver hoje aqui rapidamente? Vou falar um pouquinho dessa crise ética da atualidade. Ética durante esse período de crise, ética na política, olha aí a política, nas redes sociais, com as demais religiões, ética na casa espírita, então, ética na divulgação, na palestra, na livraria espírita também tem que ter ética? Tem. nas críticas aos companheiros, na mediunidade, com os nossos irmãos assistidos, política na casa espírita, ética com o nosso corpo, nos relacionamentos afetivos, ética ambiental, no trânsito, com a nossa casa espírita, e ética com o espiritismo. Então, várias dicas aqui, a gente vai passar rápido para a gente poder ver o material completo. E, se der tempo, a gente coloca ao final para terminar o poema Brasil, do espírito Castro Alves, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, vamos lá. Bom, pessoal, não é para dizer que o problema do Brasil foi a colonização por Portugal. Porque a colonização europeia sempre foi predatória. Vejam, por exemplo, o caso da Indonésia. Ela foi colonizada pela Holanda. Não é desenvolvida. Senegal e Argélia pela França. A Nigéria pela Inglaterra. Então, o problema não foi Portugal. O problema foi, era a época, era o costume, realmente, de como eram aquelas colonizações. E a gente aprendeu aqui no Brasil uma coisa complicada, que é o tal do jeitinho brasileiro. É a maneira de fugir da regra, fugir da ética para ter algum tipo de vantagem sobre os demais. E chegamos ao ponto de nos orgulhar do ilícito, do crime. Vejam que o grande Steve Jobs, criador da Apple, ele vai, numa biografia autorizada por ele, então, certamente ele sabia, vai se exaltar, dizendo que o primeiro grande dinheiro que ele ganhou foi fraudando a companhia telefônica americana, a TIT, num programa de computador. A pessoa comprava o programa e podia fazer interurbanos pagando ligação local. E ele se envaidece daquilo, ou seja, a gente fazer isso e sentir orgulho. E a gente ter a coerência ética, então, ética não só com os outros, mas também conosco. Como é que a gente mede a nossa ética? Bom, uma boa dica é com as pessoas consideradas inferiores a nós, com o faxineiro, com os invisíveis, que a gente nem cumprimenta. Porque quando a gente está diante do delegado de polícia, do juiz criminal, aí a gente é outra personalidade. Mas como é que a gente trata o garçom, o rapaz que toma conta do nosso carro, o pedinte na rua? E curioso que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Já viram isso? É curioso, não é? A pessoa diz assim, não, essa lei eu não gostei, não vou cumprir. Não é assim? Se você tentar explicar isso para um estrangeiro, ele não vai entender. Como é que é isso? Como é que tem uma lei que pega e outra que não pega? Como assim? Lei é lei, lei é para ser cumprida. Temos essas coisas no Brasil. Então, nessa época das críticas, nós temos que lembrar também, nessas crises, porque crises sempre tivemos e vamos continuar tendo. Tem uma mensagem, um texto de Kardec, no livro Obras Póstumas, no título Fotografia e Telegrafia do Pensamento. E ele está dizendo que se nós tivéssemos consciência de como os nossos pensamentos influenciam a coletividade, nós seríamos muito mais responsáveis com o que a gente pensa. O nosso pensamento muda, cria uma psicosfera ao nosso redor. E quando a gente lembra, então, nessa época de crise, aí fica todo mundo falando mal do Brasil, que o Brasil está assim, que está aquela coisa horrível, o problema, você sabe qual é o problema verdadeiro? é que a gente compara o Brasil com os Estados Unidos da América, superpotência mundial. Comparamos o Brasil com a Dinamarca, com a Noruega, com a Suécia, com a Suíça. Nem os Estados Unidos se comparam com a Suécia, meus amigos. Então, a gente tem que analisar. As outras nações, nós somos quase 200 países no planeta. Como é que o Brasil está em relação a Moçambique, onde a Fraternidade Sem Fruteiras está lá ajudando 850 mil órfãos que não têm o que comer, não têm água limpa, não têm água potável. A gente está muitíssimo melhor. Então, quando a gente for, quando alguém começar a criticar o Brasil, você fala, olha, mas lá na África subsaariana, lá em Madagascar. O Brasil está no IDH 79, é o texto superior. É um índice de desenvolvimento humano considerado muito alto. Enquanto que o resto do planeta, há muitos países vivendo abaixo da linha da miséria. Então, a gente tem que lembrar, e não se comparar só com as nações superdesenvolvidas e privilegiadas. Não, vamos lembrar disso. E quando tiver essas crises políticas dos criminosos, lembrar de uma mensagem de Elizabeth de France no Evangelho segundo o Espiritismo, chamada Caridade para com os criminosos. Fica como dever de casa para vocês, é muito importante. E tem gente que sonega os impostos. Não, não vou pagar imposto no Brasil, é muito alta, a carga tributária é alta. Não, na verdade, a carga tributária no Brasil, ela é considerada uma média dos outros países. Eu tenho uma irmã que mora na Dinamarca, e outra na Califórnia. Não sei se vocês sabem, nós, os cearenses, nós temos um plano de dominar o mundo, não é? É uma coisa impressionante. Onde você for, tem cearense. Até aqui, com certeza, tem. E lá na Dinamarca, eu conversando com o meu cunhado, ele disse, Neno, neste último ano, eu paguei 65% de impostos. O meu salário, dois terços dele, foi para os impostos. E eu, uau! E lá é muito mais fácil, porque já é um país rico, já é um país que não tem desigualdades sociais, não precisava nem de tantos impostos. Aqui no Brasil, que tem déficit, que tem tanto problema. Ah, mas quando a gente paga imposto, esse dinheiro vai ser desviado. Não, uma parte dele, a outra parte vai para a educação, vai para a saúde, vai para a segurança, vai para o transporte público. Nós não podemos sonegar impostos. Daí a César, o que é de César? E a Deus, o que é de Deus? Até Jesus pagou os impostos do templo, as didrachmas, pedindo a Pedro para pegar um peixe. E ontem, a gente até viu perguntas sobre fake news. Como é que está essa questão da política? Pessoal, essas mensagens falsas, chamadas fake news, teve um site que estava catalogando quase mil fake news só nessa última eleição. Mil mensagens falsas, mentirosas, que a gente faz, cria e multiplica, sem nem ver. Então, não vamos repassar sem verificar a desavericidade. A maledicência pode levar a obsessões muito graves, diz o livro dos médiuns, no item 252. Cuidar com esse fundamentalismo político, não, meu partido é que tem razão, meu candidato é que é o certo, o outro não presta nada. Não, nenhum, nem todos, os dois grandes blocos têm grandes defeitos e grandes virtudes. acabam tendo um desrespeito antidemocrático. E a gente lembrar que os nossos políticos que a gente critica, eles têm filhos, eles têm netos lá nas escolas e as criancinhas sabem, olha, o fulano ali é filho do deputado fulano de tal. Como é que está a vida dessas crianças? A gente não pensa no que elas sofrem? Eles têm mães também. Se aquela pessoa fosse meu pai, fosse minha mãe, como é que eu gostaria que ela fosse tratada? Pensar nisso, fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que você fizesse. Então, fiquemos até felizes com a diversidade, porque no meu espírito ficou uma guerra. O pessoal que era mais à esquerda guerreando com o pessoal mais à direita e eu pensando assim, meu Deus, quando um amigo meu me disse que havia se filiado a um partido que eu não concordo com alguma das ideias dele, tem muita coisa boa, mas eles são a favor da legalização do aborto no Brasil? E aí eu disse, meu amigo, que bom que você se candidatou, precisamos de homens de bem na política e ajude os companheiros do partido para que eles mudem o ponto de vista sobre a questão do aborto. Auxiliem nas questões que precisam ser trabalhadas. A gente tem que estar feliz porque tem gente dos dois lados e não ficar com raiva um do outro querendo doutrinar a força dos nossos companheiros. não. Cada um tem a sua missão e cada um tem os seus ideais. Vamos respeitar. E será que os nossos políticos nos representam? Roçando Kling faz essa pergunta, eu desenvolvi um pouquinho mais algumas das perguntas que ele faz. Quem nunca colou aqui na escola? Quem nunca estacionou em local proibido? Andou acima da velocidade, bebeu e dirigiu. Usou o software, programa pirata. Baixou um livro em PDF, o pessoal tem muito livro desses, espíritas inclusive, que não estão com os direitos autorais liberados em domínio público. E o pessoal copia tudo, digitaliza tudo. O Chico doou aquele dinheiro pra ajudar tal instituição e a gente vai roubar aquele dinheiro do Chico prejudicando o trabalho da instituição? Então verificar quais que tem os direitos autorais em domínio público e mesmo estes vamos comprar as obras. Tem eles inclusive em livros eletrônicos, agora, não é nesses sites, Amazon, Kindle, Saraiva, etc. Com preço bem mais acessível também. Porque a gente ajuda as nossas instituições, ajuda o movimento espírita que não tem dinheiro. CDs, radionovelas maravilhosas, tudo pirateado. Como é que vão fazer de novo? Porque não tem mais dinheiro pra fazer, porque o pessoal não paga os direitos autorais. audiolivros, músicas, comprou sem nota fiscal, fez tratamento dentário ao médico sem pedir recibo, deixou de pagar impostos, passou a escritura do imóvel abaixo do preço, trouxe produtos do exterior sem pagar os impostos, mentiu, falou mal de alguém, machucou alguém, contou piada chula, criticou seu semelhante, tem na sua casa um zoológico, um gato de eletricidade, um jacaré de água, um gato net, agora tem um gato net também, gastou papel autônomo da impressora do trabalho pra uso pessoal, chegou tarde e saiu cedo do trabalho, usou as redes sociais durante o expediente, pago pra trabalhar, não era pra ficar lá nas redes sociais, desperdiçou o tempo aqui na terra, foi irresponsável com os sentimentos alheios, levando as lesões afetivas, comprou de fonte duvidosa, foi lá naqueles mercados de preço muito barato que é quase tudo mercadoria roubada. É um crime, só tem tanto crime no Brasil, sabe por quê? Por que tem tanto furto no Brasil? Latrocínio, por quê? Porque tem quem compre. Se a gente não comprasse, eles não iam roubar, não iam ter pra quem vender, eles não querem aquilo, eles já tem alguma coisa, eles querem dinheiro. Emmanuel fala que a gente furtou muitas coisas já, e a gente lembrar que essa questão com os políticos é a projeção que Jesus já há dois mil anos nos adverte. A gente enxerga o argueiro que cobre o olho do nosso irmão e não enxergamos a trave que cobre o nosso. Ou seja, nós, espíritos criminosos condenados em um planeta de expiação e provas, que é uma espécie de presídio, de purgatório, nós não temos o direito de chamar nossos companheiros de prisão de criminosos. É o sujo falando mal lavado, não é? Nós não somos bons, ainda somos maus. Querem ver? Quem já venceu aqui seu egoísmo? Levante a mão, por favor. Quem já superou seu egoísmo? O orgulho. Nenhuma alma se salvou? Muito menos o palestrante, não é? Então, os dois principais defeitos a gente ainda tem. Como é que a gente se acha bom? A gente tem um verniz de civilização, a gente tem medo da polícia, da justiça, de ficar falando mal falado, não é? Medo da nossa reputação, etc, etc. Mas, quando estamos sozinhos, quanta coisa erradinha a gente faz, não é? Aqui a gente já falou, mas acho que vale a pena repetir. Motivos para termos mais humildade. A mensagem de Bernard Palinzi, na Revista Espírita, de abril de 1958. se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, ou seja, a nata da Terra fosse para Júpiter, que posição ocuparia? A posição que, entre vós, é ocupada pelos macacos. Então, o melhor da Terra em Júpiter, um mundo feliz, que não é nenhum mundo celestial, seríamos macacos. Nós aqui, eu seria um crocodilo, certamente. Uma coisa, uma ameba, alguma coisa assim. E o que acontece quando ocorre uma greve da polícia ou um blackout, falta energia, o que acontece? A gente faz uma Black Friday contra a vontade dos negociantes, não é? A gente leva, a gente saqueia as lojas, as joalherias, os supermercados, a gente é assim. Lá nos Estados Unidos acontece isso também, não é só aqui não. É porque lá a justiça funciona, impunidade, mas quando tem algum problema, ele saqueia. E quando um caminhão tombo, o que acontece com a carga? Desmaterialização. Existe desmaterialização, está aqui, pessoal, isso aqui é laranja, não é uma coisa cara laranja, não é? E a gente vai lá, pessoas de bem, homens e mulheres de bem, nós vamos lá e saqueamos a carga porque ali acha que ninguém vai prender a gente, não é crime, é crime. A gente é assim. então a gente tem que ter mais humildade. Emmanuel fala que a gente só não erra mais por falta de oportunidade, sem deixar a gente a pronta. No lugar dos nossos irmãos políticos, governantes, a gente também vai fazer muita coisa, muito pior. E Chico pergunta, Emmanuel, quem é um criminoso? Criminoso somos todos nós, Chico, depois que somos descobertos. Todos nós. Estamos aqui na terra. Não é flor que se cheire, não. E como é que é a ética de Jesus? Ele veio para os sãos, para os enfermos, o são não precisam de médico. Quando Pedro vai apresentar Jesus aos fariseus, ele está almoçando com os publicanos e as prostitutas. É porque a gente não traz para o dia a dia. Se Jesus estivesse no Brasil, nesses dias da atualidade, onde é que ele estava? No Congresso Nacional, não é? Lá em Brasília, almoçando com os deputados, com os senadores, com aquela turma toda, não é? E a gente esculhambando os políticos e ele lá, querendo, anunciando o reino dos céus para aquelas pessoas. Dizendo que há mais alegria quando a ovelha, desgarrada, retorna ao arpanho, do que quando chegam noventa e nove justos. E ele vai ter que dizer as três parábolas da misericórdia, a parábola da ovelha perdida, dracma perdida, e a mais extraordinária delas, a parábola do filho pródigo. Pois é, ele estava lá com os criminosos e com as meninas de programa, não é? E quando chegar as fake news, Nazarene, o que é que a gente faz? Bom, vamos fazer como Sócrates ensina Irmão X, Humberto de Campos, no livro Aulas da Vida, na mensagem chamada Os Três Crivos, três filtros, três peneiras de Sócrates, que são esses três aqui. Chegou uma pessoa para trazer uma mensagem para ele, ele disse, calma lá, você já submeteu aos três crivos, quais são os três crivos? O primeiro é o da verdade, você tem certeza absoluta que o que você vai me contar é verdade? Ah, não, Sócrates, eu ouvi dizer, eu não tenho certeza não, então não me conte. Mas fazemos de conta que passou no primeiro teste. O que você vai me contar é uma coisa boa, é uma coisa agradável, vai me fazer bem, não é vou sair daqui melhor, mais feliz? Não, aliás, é uma coisa muito desagradável. Terceiro item, o que você vai me falar é uma coisa desagradável, mas ela é útil que eu saiba para evitar um mal maior, enfim, para evitar um prejuízo? Não, é só bobagem mesmo, só maledicência. Então vejam que se a gente utilizar esses três filtros, não só nas fake news, mas no nosso dia a dia, na casa espírita, então, ai meu Deus, já estamos chegando na regeneração. Está aí um caminho simples. Então é verdade, bondade e utilidade. Está certo? E será que a gente deve denunciar o erro, Nazareno? Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz essa pergunta, não é? Lá no 1021. Haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? E aí São Luís traz uma resposta bem interessante. Ele vai dizer, se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, opa, desculpe, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. No entanto, se podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode construir um dever, pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Mas ele pede para a gente ver sempre as vantagens, desvantagens, os inconvenientes, tem muita cautela com isso. Então, às vezes, é necessário a gente falar. Ah, Nazareno, mas eu não gosto de política, não, não voto, eu voto em branco, em nulo, eu respeito todos vocês, mas vejam o que Platão já nos dizia. Você tem todo o direito de não gostar de política, mas sua vida terá influência e será governada por aqueles que gostam. Portanto, o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus que a fazem. Então, é melhor a gente participar, se inteirar, é dever, nosso, Chico Xavier, com 86 anos, tem a filmagem, está lá no YouTube, ele carregado pelos familiares para ir voltar. E quando o repórter pergunta, mas, senhor Chico, o senhor vai voltar, o senhor não precisa mais? Ele diz, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro. Chico é o grande exemplo de ética para nós nos dias de hoje, não é? Nossa, Nazareno, e como é que eu vou chamar alguém que está em erro? Essa é uma dica boa que eu aprendi lá no encontro da Federação Espírita do DF. Uma primeira regra é de Jesus, chama teu irmão em particular. Não faça em público, não, chama em particular, senão a pessoa vai magoar a pessoa e com razão. Se ele não te ouvir, chama, é um pequeno grupo, as testemunhas, chama a coordenação da casa, olha, Nazareno, você falou aquilo na palestra e tal, olha aqui, a gente veio conversar com você, porque aqui na casa a autoridade em espiritismo chama-se Allan Kardec e você falou uma coisinha contrária. Se ele não ouvir, trata-o como gentil. Gentil não tinha autorização de falar nas sinagogas, então, Nazareno, não vamos poder mais convidar você para fazer palestra enquanto você falar que Kardec não sabe de nada, que Kardec está errado. Bom, tem que ser assim. A casa deve ter um regimento interno detalhado, então, em vez de chamar a atenção da pessoa, a gente vai dizer, Nazareno, não é nada contra você, mas é que o regimento aqui da casa estabelece isso, isso e aquilo, que nas palestras tem que divulgar as boas obras espíritas, tem que divulgar a inteligência de toda a doutrina espírita organizada para o Kardec, etc., e você está atrapalhadinho. Então, não fica uma coisa pessoal, ser oportuno, não pegue a pessoa na hora da confusão, não, na hora do maridão estar discutindo, deixa ele desabafar, que a esposa também não estiver muito bem, deixa ela falar, mas, dois dias depois, três dias depois, você vai lá, maridão, você falou aquilo, não falou? Falei. Pois eu não admito que você proceda assim e assim por causa disso e por causa daquilo. Não é possível que você proceda dessa maneira por isto e por aquilo, então vejam, a gente vai, mas na hora da confusão não adianta, tem que usar a água da paz. Coloca uma colher de água na boca, não cuspa fora, não engula, permaneça com água na boca até o final da discussão. E quando não quer, dois não brigam, não é? Elegi todos os pontos positivos antes, não é? Então precisa chamar a atenção do Nazareno, ele dizia, o Nazareno, olha, adoramos a sua palestra, você colocou aquela mensagem de meio-meia oração diante a palavra e tal, falou então das coisas atuais, mas naquele ponto que você falou assim, assim, assado, não seria melhor você dizer desta maneira? Ai, acho que você tem razão. E a neurolinguística diz que tem que ser a técnica sanduíche, tem que terminar ainda com um elogio. Olha, mas você arrasou. Aí você, dá o toque sem a pessoa se melindrar, não é? Sem a pessoa se melindrar. Seja direto, evite fofoca, você fala direto para ela, porque se você não contar para ela, você vai contar para o amigo, e o amigo conta para o outro amigo, para o outro amigo, como é que vai chegar nela? Completamente distorcida a história, aí você vai, ela vai ficar com muita raiva de você, que além de maledicente, fofoqueiro, então, fale para a pessoa. Ah, Nazareno, mas ela tem uma encrenca comigo, então, se ela não simpatiza com você, peça ajuda a um terceiro, que ela admire, e que ela goste, não é? Então, está lá, precisa chamar, por exemplo, precisa chamar a atenção do Nazareno, o que é que a gente vai fazer? Não é? Chama lá uma pessoa amiga, não é? Chama lá a Silvana, que estava com a gente aqui no início, falando de maneira tão bela, chama a Rose também, que fala tão bem, Rose, conversa com o Nazareno, porque ele falou aquela coisa, precisa consertar, você faz isso com ele, ele fala, Ah não, Rose, pode deixar, olha, gostei da sua dica, é diferente, não é? Autoconhecimento, por que você vai fazer aquilo? É por amor à pessoa, por amor à casa espírita, à causa espírita, ou é porque você tem inveja dela? É porque você tem mágoa? É porque você tem alguma encrenca com ela? Não é? Então, faça o autoconhecimento antes, e faça com amor e por amor. O modo de falar é tão importante quanto o conteúdo. Então, está igual aquele pai que o filho morava longe, e mandou um bilhete, o pai estava muito chateado, olha aqui, esposa, olha que menino ingrato que nós criamos, olha aqui, está lá em São Paulo, mandou aqui um bilhete, papai, mande dinheiro, isso é muita petulância, não vou mandar dinheiro, coisa nenhuma. Aí a mãe disse, não, mas deixa eu ver como foi que ele escreveu. Não, mas não foi assim que ele escreveu, não, não, como é que foi? Papai, mande dinheiro. Ah, assim eu mando. Então, o modo de falar faz muita diferença também, não é? E a gente aprende, por que o planeta está assim? Por que o Brasil está desse jeito? Porque no mundo, tão comumente, a influência dos maus sobrepuja dos bons, por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos, dizem que em francês a palavra também serve para covardes. Quando estes os bons quiserem, eles preponderarão. Ah, Nazareno, mas eu não faço mal a ninguém. Não basta fazer o mal, não? 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição, a sua felicidade futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Claro que tem que ter limite também, não é, pessoal? Por quanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem? Então, se a gente podia fazer o bem e não fez, dali surgiu o mal, nós somos corresponsáveis também. Não basta não fazer o mal. Por isso que Jesus é tão grande, porque todos os outros diziam, não façais aos outros aquilo que não gostariam que vos fizessem. Ele, ao contrário, vai dizer, fazeis aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem. É diferente, não é não façais, é fazeis, não é? E essa questão de alteridade? Bom, alteridade é o respeito, a diferença, o amor, a convivência fraterna com a diferença, não é? É muito importante para nós lidarmos com os mais jovens. Como é que a gente vai evangelizar a gente tão diferente de nós? Então, é importante, não é? Auroldo diz que a gente tem que aproveitar a experiência dos mais velhos e sabedoria e aproveitarmos o entusiasmo e a disposição dos mais jovens com bom senso e equilíbrio. Então, nenhum nem outro fazer aquela comunhão tão importante para nós, não é? E não é porque uma coisa é boa que ela é necessariamente espiritismo. Então, não vamos misturar bondade com necessariamente espiritismo, não é? Tem aquela passagem que os apóstolos dizem que tem gente curando em nome de Jesus e eles repreendem, Jesus diz, não os impeçais, pois não há ninguém que realize e prodizem meu nome e brevemente possa falar mal de mim, pois que não é contra nós, é por nós. Bom, não ser contra nós, não é? Não quer dizer que seja espírita, é uma coisa boa, mas não é espírita, está certo? Então, respeitar, mas não incorporar. Cuidado com teorias ainda não comprovadas, não aceitar enxertias doutrinárias que não são espíritas. Sim, fazer como Paulo, ele dizia, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom. Agora, reter para o nosso aprendizado é uma coisa, outra coisa é incorporar. Não vamos incorporar para a doutrina espírita uma coisa só porque ela é boa, não. O que é doutrina espírita é isto, aquilo lá é muito bacana, mas é outra coisa, está certo? Importante saber disso também. E Erasto vai nos dizer, melhor repelir dez verdades a aceitar uma única falsidade, uma única mentira. Vou correr aqui, por causa do tempo, nas redes sociais. A gente tem a covardia do anonimato, não é? Continuamos apedrejando hoje, agora as pedras são virtuais, mais cruéis, talvez, não é? O desrespeito, os memes, irritação, grosserias, spams, mandamos mensagem sem ninguém pedir, mandamos piadas chulas, pornografia. Quando recebemos postagens críticas a alguém, devemos responder assim, é mesmo, eu acho que ele precisa muito das nossas orações. Vamos orar por ele, meu amigo? Não é diferente do que calar? Ou então botar mais lenha na fogueira? Lembrar da prece, todos nós somos atrapalhadinhos, vamos orar pelo nosso irmão. Quando a pessoa for pessimista, com otimismo, porque nós somos responsáveis diante da lei divina, jamais devemos multiplicar o mal e o pessimismo. Machado de Assis dizia que o maior pecado, depois do pecado, é a publicação, é a divulgação do pecado. E na casa espírita? Bom, pessoal, nós que somos trabalhadores, nós temos uma obrigação, qual é? Estudar espiritismo. Porque lá nós estamos como se fosse com uma procuração, nós estamos falando em nome da casa espírita, nós estamos falando em nome do consolador prometido, como é que eu não vou, no mínimo, estudar a doutrina? Para não corrompê-la, não desmoralizá-la, não repassá-la de maneira equivocada. Lembrar do desinteresse pessoal, sempre importante para nós. Lembrar da falta de união do movimento espírita, da falta de participação do movimento federativo. Ah, não está bom? Então contribua, corrija, colabore também. Não só se afaste, não só critique. E nas eleições na casa espírita? Meu Deus, a gente vê cada coisa. Eu já vinha até em federações também. Muita confusão, não é? A Nazarene, mas também tem a reeleição, a pessoa está lá, a Ana Guimarães está há 38 anos lá, no centro espírita dela. Não tinha que ter renovação? É, renovação também é bom, mas o povo não quer a presidência. E, às vezes, não tem ninguém mais qualificado. Vocês lembram que lá no livro Nosso Lar, o governador da colônia está no poder há 114 anos e ninguém quer tirar. Por quê? Porque está muito bom. O time que está ganhando não se mexe, não é assim? Então vamos em frente. Na divulgação, cuidados, então, com os direitos autorais. Já falamos aqui. Falar de doutrina espírita na tribuna não é para a gente falar na nossa opinião pessoal. A gente é convidado para falar sobre doutrina espírita. Se a nossa interpretação pessoal é contrária à doutrina espírita, nós não podemos falar. Não temos esse direito. Porque aqui temos para defender a doutrina espírita. Não é assim? Agora, nos fóruns, nos debates, você pode até trazer outras opiniões, colaborar, claro. Há polêmicas e polêmicas. Kardec estuda esse assunto lá no livro dos... Me fugiu aqui agora. Livro dos Médiuns. Então, dá resposta, vou fazer críticas sobre algo que a gente não sabe. Então, às vezes, quem está na palestra, a pessoa faz uma pergunta, a gente não sabe a resposta. Mas, como não quer ficar por baixo, o que a gente faz? A gente enrola, não é? Não, porque não é tão bonito. Não é um exemplo de humildade. Diz, olha, eu não sei essa pergunta. Será que os nossos companheiros aqui não saberiam responder melhor? Ou então, vou estudar, depois eu trago para vocês. Ou então, a pessoa pergunta, Nazareno, o que é que você acha de tal assunto? Eu nunca estudei aquele assunto. Como é que eu vou falar? Olha, eu não tenho conhecimento suficiente para emitir uma opinião ainda. Eu vou estudar e depois você me procura. Não é melhor assim? Mas não a gente... Não, redução da maioridade penal. Aí a gente vai com a massa. Legalização do aborto, a gente vai, repete o que escuta na mídia, não é? Então, ter-se cuidado, essa cautela, que todos nós precisamos, não é? Cuidado com novidades sem comprovação. Então, o pessoal enche a boca para falar de física quântica, mecânica quântica. O Raul Teixeira fala, pessoal, olha, eu sou professor universitário de física, meus alunos estudam dois anos de física quântica, e depois de dois anos, os alunos de física não sabem o que é física quântica. Agora, qualquer palestrantezinho, iniciante de doutrina espírita, já sabe tudo sobre mecânica quântica, e está dizendo que a mecânica quântica comprova o espiritismo. Não, pessoal, calma, uma coisa de cada vez. Vai chegar lá? Vai, mas vamos com calma. O espiritismo não precisa ser comprovado pela ciência para ser válido. Porque o objeto da ciência ainda é o mundo material. O objeto de estudo nosso é o espírito, é completamente diferente. Um e o outro não têm competência para falar sobre o outro. A ciência não tem competência para falar sobre o que ela não estuda. Aí tem aqueles cristais de água do professor Massaro Emoto, não é? E o pessoal coloca nas palestras. Tem que verificar. Não tem rigor científico aquilo. Ninguém consegue reproduzir. Só ele faz aquilo. Se é só ele... Não podemos colocar uma coisa que não tem comprovação científica ainda. Não é? Deve ser verdade. É verdade. A gente sabe que a água realmente recebe os fluidos, mas será que dá para formar os cristalzinhos na hora de congelar? Será que é assim que se manifesta? Ele não ensina para ninguém. Então, coisas sem rigor científico. Ser mais cauteloso, não é? Cuidado também com parentes que perderam o pai pelo suicídio, o irmão, o filho pelo suicídio na palestra. Então, ser mais suave, ser mais... Mostrar como as diversas consequências do suicídio são variadas, como tudo tem atenuantes, tem agravantes, como ninguém está fora das mãos de Deus. Não vamos pintar aquele quadro tão terrível, às vezes, que Ivone Pereira pintou e foi necessário, é bom assustar a gente, mas na palestra aqui é para acolher, para consolar. A gente tem que ser mais cauteloso, não é? Com essas informações. Vamos ser mais cautelosos. A pessoa, às vezes, não tem o conhecimento espírita suficiente para a gente poder avançar mais, não é? Falar mal das pessoas, mesmo públicas, não é? Palestrantes maravilhosos. Aí fala, fala de programas de TV, de determinado programa de televisão, fala o nome do apresentador, o nome da apresentadora. Precisa, não precisa. Não precisa. E esse relativismo indevido, a gente acha que tudo é válido, não, tudo pode. Não, Jesus perdoa tudo, todo mundo está salvo. Não, calma, não é assim. A gente está fazendo uma interpretação equivocada, sobretudo em muitas igrejas. A gente tem visto, não é? Esses valores líquidos. Copiar e colar sem pesquisar. Então, analisar. Será que aquela informação está correta mesmo? Será que aquele autor disse isso? É muito comum o pessoal falar uma frase, o Paulo Neto Sobrinho questiona, ele diz, olha, Leão Denis nunca escreveu isto, de que o princípio espiritual dorme no vegetal, dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no ominal. Você não encontra isso nas obras dele. Mas, porque um palestrante muito querido começou a falar isso, o pessoal começou a repetir, copiar e colar e virou. Mas não está isso lá. Então, ter cuidado, ir na fonte, ler as obras, estudar, não é? A gente ter esse cuidado. Por isso que hoje eu estou usando muito slide para mostrar a cobra, aliás, matar a cobra e mostrar a cobra morta, não é mostrar a vara, mostrar a cobra morta. Não, mostrar o recibo do Ibama que a gente entregou lá para o Instituto Butantan, não é? E tal. Software pirata, a gente vai dar uma palestra na Casa Espírita, está lá no projetor, está aparecendo. Esse seu software não é original, você deve estar sendo vítima de pirataria. O computador da casa, às vezes, não tem o software original. Então, ter esse cuidado, não é? Também. Na livraria espírita, tem Casa Espírita fazendo dumping de livros espíritas, vendendo a preço de custo, ou, às vezes, abaixo de custo. A gente entende que o objetivo, a boa intenção é divulgar a doutrina espírita. Só que quem compra o livro não vai comprar muito mais livro por causa disso, vai fazer diferença pequena. E, ao contrário, a pessoa que compra naquela casa que vende o preço normal, acha que a gente está explorando, que a gente está extorquindo os clientes. Não, pessoal. O próprio Kardec dizia, tem artigo dele dizendo que os livros espíritas não deveriam ser baratos. Por que tem que vender mais barato? Como se fosse uma coisa de segunda categoria. Não. Então, a renda é para a gente ajudar mais. Agora, vamos ter o quê? Vamos ter bibliotecas na Casa Espírita. Ter de graça, para quem não pode comprar, emprestar o livro espírita. Vamos doar livros espíritas com o dinheiro que a gente ganhou na livraria. Vamos ajudar mais a divulgação com o dinheiro que a gente ganhou. Agora, se a gente tirar o dinheiro da livraria? E aí fica parecendo que a gente é o herói do planeta. Ah, olha aqui, eu vendendo a preço de custo. Eu considero essa prática equivocada. Isso é dumping no comércio. E muitas casas precisam daquela fonte de renda. Aí tem livraria espírita, aqui tem livro espírita, mas também tem livros espiritualistas, tem livros contrários à doutrina espírita. Autores antidoutrinários. Ah, mas é porque vende muito. E esse dinheiro é para ajudar o trabalho social. Pois é melhor diminuir o trabalho social do que vender essas obras. Livraria espírita é para eliminar? Livros espíritas. E as casas que têm uma livraria muito grande e que querem, eu acho isso razoável. Colocam a seção lá, mas bem explicadinha. Aqueles são livros espiritualistas. Livros diferentes da doutrina espírita, o que traz alguma diferença. Pronto, até coloca lá. Pode até ser. Mas eu, a rigor, não colocaria. Não se fosse um centro que eu dirigisse. Aí o que acontece também? Muitos autores começam com essas estratégias. Fazem uma série de livros muito bons. Olha aqui, esse autor é maravilhoso, esse médium, esse espírito. Faz aquele sucesso. E aí o que ele faz depois? Aí no quarto, quinto livro, vêm as enxertias antidoutrinárias. Já ganhou, já fez fama. Quem faz fama, deita na cama. E aí, quando manda para a editora, a editora, não, não vou publicar essa obra, não. Olha aqui, essa obra é antidoutrinária, meu amigo. Eu não posso publicar do jeito que está aqui. Se eu quiser corrigir, a gente publica. Aí ele não me corrige. O que é que ele faz? Cria uma editora particular e aí publica o que ele quer. E a gente vende. O pior é isso. O pior é que a gente vende. Críticas a pessoas, a instituições. A gente vê obras espíritas criticando o movimento espírita. Será que isso é o melhor? Ou a gente deve buscar ajudar em particular? Fazer parte da solução como a gente vive aqui, não é? Então, ter esses cuidados também. Então, nas críticas, buscar evidência, aprofundar o conhecimento antes de criticar, diz Rossandro. Apresentar soluções e fazer parte da solução. Teve um caso curioso, aconteceu comigo. Eu estava em uma casa espírita muito grande. Eu já tinha lido a obra toda de Kardec antes de entrar na casa espírita. E fui para o ESDE I, a primeira fase do estudo sistematizado. E tinha um jovem muito inexperiente. Ele era muito novo, devia ter 18, 20 anos. E, claro, tinha suas limitações de conhecimento espírita. E ele fala lá na frente, eu disse, meu Deus, essa casa é tão grande. Logo, a porta de entrada da casa espírita, que é o ESDE I, devíamos termos os melhores expositores, os melhores professores. Ainda bem que eu não falei para ninguém, pessoal, porque eu levei um puxão de orelha dos espíritos. Quando eu cheguei em casa, o espírito Samuel Lucas, pela inspiração, disse, meu filho, quantos anos tinha aquele jovem que estava dando aulas hoje do ESDE lá? Ah, uns 18, 20 anos, um absurdo. E não tinha experiência, conhecimento. E me diz alguma coisa, meu filho. filho, você, com 18, 20 anos, estava fazendo o quê? Eu. Era ateu, fui ateu 12 anos da minha vida, aprontando todas. Ele disse, meu filho, aquele jovem está lá dando o melhor de si por amor à doutrina espírita, por amor a Jesus. E vem você criticar o trabalho dele. Quem quer ajudar, não critica. Quem quer ajudar, se oferece para fazer melhor. E, a partir do dia seguinte, eu fui à casa e disse, olha, eu quero me oferecer também como professor, se vocês quiserem. E sou professor de ESDE até hoje, agora na Comunhão Espírita de Brasília. Então, cuidado com essas coisas, não é? Cuidado com esse apedrejamento virtual. Hoje tem o tal do cyberbullying. Crianças são filmadas em situações muito constrangedoras pelos colaguinhas. Situações, inclusive, de relações íntimas e colocadas nas redes sociais. E há crianças cometendo o suicídio por causa desse bullying. Então, a gente tem muito cuidado, orientar nossas crianças, nossos jovens, de melhor maneira, não é? Na mediunidade, estudar em grupos. É segurança para a gente, diz o livro dos médiuns, para evitar a fascinação. Vejo que Kardec não colocava nem o nome dos médiuns nas mensagens, já viram isso? Ele coloca o nome do espírito, não coloca o nome do médium. Hoje é necessário para a gente até identificar se é de uma boa procedência, não é? E a gente trata muito bem os obsessores, mas duramente os trabalhadores espíritas, não é? Como é que a gente trata o obsessor? Oh, meu irmão, como vai? Olha, a gente está aqui para lhe ajudar, somos seus amigos, não é? Seja muito bem-vindo. E aquele mesmo esclarecedor, quando encontra um trabalhador espírita, é implacável nas críticas. Aí o Espírito Samuel Lucas Nazareno trata os trabalhadores, pelo menos do mesmo modo que vocês tratam os obsessores. Se tratar do jeito dos obsessores está ótimo, não é? Às vezes não tem diálogo do conhecimento da necessidade dos outros. Eu estava uma vez lá no grupo mediúnico, eu era dirigente, à época, em Fortaleza. E a melhor médium do grupo começou a faltar, faltou várias vezes. E quando ela compareceu, eu, em público, no grupo, um grupo de 12 pessoas, já comecei errado, mas fulano, você não sabe o que é importante a ser da idade, você faltou várias vezes. E ela disse, Nazareno, eu não sei se você sabe, mas eu tenho um filho, um filho que nasceu muito doentinho. Ele teve que fazer cinco cirurgias desde que nasceu. E desta vez, Nazareno, não tinha ninguém com quem deixar meu filho. Eu sou mãe solteira. Meus amigos, naquela hora, nenhum de nós sabíamos do drama que aquela amiga, aquela companheira do nosso grupo estava passando. muito menos eu, que era dirigente. Então, a gente está lá, às vezes, se estribuchando para tentar conversar com os espíritos, uma comunicação para satisfazer a nossa vaidade, o nosso problema de autoestima. E o companheiro do lado está precisando de ajuda. Está precisando de uma palavra de consolo, de carinho. Está precisando de uma cesta básica. E, às vezes, a gente não lembra nem o nome dele direito. Onde está a fraternidade? Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, dizia-nos Jesus. Então, a gente tem cuidado com essas técnicas estranhas, ser mais cauteloso em respeito à doutrina. Hoje, há fraudes de médiuns de redes sociais. Já viram isso? Médio de Facebook. Hoje, tem alguns. ganhando dinheiro vendendo livros, ganhando terrenos e outras coisas. As pessoas, muitas vezes, não são espíritas e os assediam mesmo. E vai lá, ele olha na rede social da pessoa e ele fala assim, olha, tal dia eu vou estar em Florianópolis. Aí a pessoa, ah, fulano, vou fazer de tudo para estar lá. Aí ele já vê o nome da pessoa, vai lá no perfil dela, vê o ente querido que desencarnou. Ah, era o João que desencarnou. Aí vem lá, veja as fotos, vê o que tem, tal, tal, tal. Descobre as informações todas. Às vezes pega, plagia uma carta psicografada de um médium legítimo que a pessoa publica. Olha aqui a carta que meu filho recebeu. Aí me mandou. Aí ele coloca lá. Aí ele, memória fotográfica, grava tudo, chega lá e traz informações. Dá até, às vezes, coisas estranhas, como número de CPF, número de telefone celular. E não traz nenhuma informação de espíritos desencarnados, de avós, bisavós. Não, porque ele pegou de onde? Pegou do Facebook, da rede social. Veja uma palestra do Guilherme Velho, ele é um pesquisador espírita e palestrante. Tem um vídeo na internet dele, como identificar os falsos médiuns. Porque eles estão, meus amigos, se aproveitando de uma das maiores dores do ser humano, que é a dor de uma mãezinha que perdeu um filho. e quando forem desmoralizados, será a doutrina espírita que será desmoralizada. Então, a gente respeitar a doutrina. Kardec recomendava desmascarar esses médicos, esses médiuns, aliás. Tem uma palestra sobre esse assunto, os perigos na mediunidade mais completa. Nos assistidos, não abandonar as tarefas espíritas, vamos fazer o trabalho social, mas a missão da casa espírita é o estudo, a prática, a divulgação da doutrina espírita. A gente não pode deixar de fazer isso. Porque o trabalho social tem as ONGs, tem o próprio governo. Vamos fazer, mas sem esquecer, porque esse trabalho somente nós podemos fazer. O estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita. A gente está com o tempo já corrido. Política, não é para fazer campanha política, eu tenho uma palestra só sobre isso, chama Política e Espiritismo, depois vocês conferem lá. Mas também não condenar ou criticar os candidatos espíritas, desestimulando. Mas tem gente que cria ou geriza os companheiros, trata-os como gente que está querendo se aproveitar do movimento espírita, quando são, na maioria das vezes, companheiros muito bem-intencionados. Porque se os bons não ocupam os lugares, os maus irão ocupar. Todos os lugares serão ocupados. A gente tem que lembrar disso. Como é que a gente quer um mundo mais ético, um mundo melhor, se a gente não estimula os bons candidatos. Eurípedes Barçanoufo foi político, duas vezes, vereador, Caibar Chuta, eu também, Freitas Nobre, também Bezerra de Menezes e tantos outros expoentes do movimento espírita, que a gente tem, inclusive, na atualidade. Então, está lá uma mensagem do livro Conduta Espírita, é a melhor mensagem, chama Nos Embates Políticos, vocês conferem lá depois sobre política na Casa Espírita, está certo? e lembrar também da ética na Casa Espírita, evitar a maledicência, lembrar até dos eufemismos benévolos, como o Chico fazia, não é? O Chico era muito engraçado, o Adelino Silveira conta que uma vez ele foi contar uma anedota, ele era muito cauteloso com as anedotas, sempre piadas singelas, edificantes, e ele dizia assim, meus irmãos, tinha um homem que era muito cru, e aí, todo mundo, mas como assim, Chico, como é que é um homem muito cru? eles também, para não dizer cruel, para não dizer cruel, tinha que ser coisa do Chico, não é? Não chamava de prostituta, chamava as nossas irmãs que comercializam as energias do sexo, não é? E ele vai dizer uma coisa curiosa, ele vai dizer que às vezes, olha lá, é às vezes, não é sempre, às vezes é preferível uma mentira que consola do que uma verdade que fere, uma mentira que consola do que uma verdade que fere, não é? porque uma vez chegou uma pessoa lá em Uberaba e foi conversar com ele, Chico, você tem que se defender, Chico, eles estão falando calúnias a seu respeito, Chico, a verdade deve ser dita, doa em quem doer, e ele, todo coitadinho, encolhidinho, pegou de um lápis e psicografou, Maria João de Deus, sua mãe biológica, vai escrever, no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com o esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Eu vou repetir, no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com o esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. É assim que a gente tem feito? Não, não. É um barril da nossa verdade relativa, imperfeita, do nosso conhecimento atrapalhadinho, sem nenhuma gota de amor. Então, o amor tem que estar permeando para que a gente seja realmente ético em toda parte, em todos os instantes, para que possamos ser chamados filhos do Altíssimo todos nós. Usar, como eu gosto de usar, o Espírito Samuel Lucas, ele gosta muito, Nazaria, não fala de depressão, de que você entre em reflexão, de que você está romântico, de que é mais otimista, de que é mais bacana. Não chamam de obsessores, de inimigos desencarnados, chamam de personal trainers espirituais. Provas, provas são oportunidades para o crescimento, oportunidades de melhoria, de ganhar uma condição melhor, no mundo maior, no mundo espiritual, meu filho, não vamos reclamar das provas. Os problemas, as crises, não são problemas, não são dificuldades, são desafios evolutivos. Olha que coisa mais bacana. Então, em vez de reclamar do marido, da sogra, da nora, do filho, do gerro, não. A gente chega assim para a amiga e diz assim, pulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação. Eu devo ser um espírito nobre para Deus ter me confiado nessa missão de cuidar desse homem, dessa esposa, não é? A gente sai de posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história, porque está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, são personal trainers, e um brau, não diga que vá para um brau, que não sei o quê, não, é o spa do espírito, que a gente vai queimar as gordurinhas do apego, do materialismo, não é? Dessas nossas encrencas aqui, dessas coisas que nos fazem sofrer, a gente vai chegar muito melhor do lado de lá, meu filho, com o corpo espiritual resplandecente, magro, belo, depois do spa Dom Brown, não é? Então, não fique lá, então tem muita coisinha que a gente pode levar com mais leveza, é a afabilidade, a doçura, lembremos do bom humor de Francisco, o Cândido Xavier, de Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, que era como se fosse uma criança, brincando, sorrindo, levando alegria para todos os corações, o irmão alegria, Francisco, o Sol de Assis, era o irmão alegria, estava sempre cultivando alegria e pedindo aos frades que não deixassem de cultivar alegria, porque era a melhor maneira de afastar os espíritos atrasados, não é? E a gente agora não vai ter mais tempo, mas no trânsito não tem gente que está velhinha, se fosse minha vovozinha que estivesse no trânsito, como é que eu gostaria que ela fosse tratada? Aquela pessoa que me deu um tranco ali, é o vovozinho que não enxerga mais tão bem, é o meu filho adolescente que ainda não é tão experiente no trânsito e tal, então veja a vovozinha que está lá, não é aquela coisa, aquele trem todo para ela dirigir, cheia de botão, cheia de coisa, ela não é acostumada ainda com aquilo, não é? Está lá fazendo, aprendendo também, levando a ter mais, mais felicidade no mundo. Meus amigos, como levar a ética ao mundo? Bom, vamos ver que os grandes missionários todos fizeram como vocês estão fazendo agora, divulgaram a mensagem do Evangelho, de Jesus a Divaldo, todos eles, a principal missão foi a divulgação, a do Chico foi a divulgação pelos livros e todos pelo exemplo, não é? Porque é muito importante a gente ter o exemplo para nós e a gente lembrar, então, para a gente concluir, pediram para a gente terminar meio dia e dez, que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. E para a gente terminar esse nosso evento com alegria, eu fiquei com vontade de falar de Jerônimo Mendonça, eu posso falar um pouquinho de Jerônimo Mendonça para vocês, pessoal? Eu não sei se vocês conhecem a história dele, Jerônimo Mendonça é mineiro de Ituitaba, ele era um rapaz saudável, alto, forte, atlético, adorava jogar futebol, e ele, assim como a nossa querida Maísa Ibraga, ele adorava assistir filmes, era encantado com o cinema, adorava os filmes, e naquele tempo antigo, passava os filmes do Tarzan, O Rei das Selvas, ele se encantava com aquele homem musculoso que dominava todos os animais, e quando chegava então em sua casa, diante do espelho, no banheiro, sozinho, ele encheu o peito e dizia, Ei, Tarzan, ele se achava o Tarzan, porque ele era alto, era forte, atlético, e para a sua felicidade ele se tornou espírita, e um dia, participando de uma reunião mediúnica, um espírito se comunicou através de um médium e disse, Eu trago a mensagem aqui hoje para um tal de Tarzan. É comigo. Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento, e não vai ser fácil, meu filho. Ele se prepara. Depois de alguns meses, ele vai assistir aquele filme e o vento levou quatro horas de exibição, não tinha mais cadeira, ele já sentiu em pé. Mais tarde, ele vai brincar que o vento levou até as pernas dele, porque ele vai sair de lá carregado pelos amigos, não conseguia mais andar direito. Uma artrite reumatóide progressiva, incurável, se estabelece, ele vai para as muletas, das muletas para a cadeira de rodas, e, por fim, vai ficar completamente paralisado numa cama paralítico do pescoço para baixo. Um dos olhos adoece, tem que ser extraído, e eles colocam uma prótese. Seis meses depois, a outra visão também se apaga, e Jerônimo Mendonça vai ficar completamente preso a uma cama paralítica, sentindo dores imensas e sem poder enxergar a luz do dia. E vocês sabem o que esse homem fazia? Você verava contra o seu destino, contra Deus, contra Jesus? Não, meus amigos. Ele era um homem ético, ele, ao contrário, vai fundar três casas espíritas, vai viajar um abrigo para crianças carentes, vai viajar o Brasil inteiro dando palestras numa Kombi sem nenhum conforto, mais tarde numa caravan. Adaptava um telefone pertinho da sua boca e ele declamava poemas, imitava a voz de Edvaldo Franco, fazia palestras inesquecíveis, gravava em LP's, em fitas, cassetes. Era um encanto, onde ele chegava, ele levava a alegria de viver. Era um encanto. A sua mãe já reclamava, Jerônimo, você é o único filho paralítico que eu tenho, eu tenho sete filhos e você é o único que não para em casa, Jerônimo, vem ver sua mãe, meu filho. E ele viajava o Brasil inteiro, encantando os corações. Ele que estava sofrendo é quem levava a alegria, quem levava a esperança, quem levava a luz do Evangelho. Um dia ele está numa rádio e o repórter pergunta, senhor Jerônimo, qual seria a alegria para o senhor? Não é para as suas crianças, não, para o senhor, qual seria a felicidade? Ah, meu filho, felicidade para mim seria poder me virar pelo menos uma vez assim na cama de lado, mas eu não consigo me virar. Uma senhora que estava pensando em cometer o suicídio, liga para o rádio e diz, hoje eu iria cometer o suicídio, mas agora eu não posso mais me matar, depois do que este homem falou. E como ele tinha insônia, ele era médium, vidente, inclusive, sabia porque estava passando por aquela expiação, ele tinha muita insônia. E adaptaram um telefone ao seu ouvido e numa espécie de CVV, de centro de valorização da vida, é instituição nobilíssima, que tem salvo milhões de vidas. ele vai atender os depressivos, as pessoas desesperadas, varando as madrugadas, falando das primícias do reino, das claridades do evangelho, da boa nova que Jesus nos trouxe, com o seu amor infinito, da alegria de viver, que a doutrina espírita é capaz de nos proporcionar a grande transformação moral para as nossas vidas, encantando a todas. Um dia ele vai dar uma palestra no centro espírita, o presidente diz assim, Jerônimo, é melhor a gente cancelar a palestra. Mas por que? O que houve? Eu vim aqui fazer a palestra. É que a gente esqueceu de lhe avisar, Jerônimo, que o auditório fica no segundo piso. E você sabe, a gente não tem recurso, a gente não tem rampa, não tem elevador. O único acesso para o auditório é uma escada em espiral pequenina. E se a gente for levar você lá para cima, vai ter que inclinar a sua cama. Você pode escorregar, pode cair, pode se machucar. É melhor a gente cancelar a palestra. Não, mas eu que eu vim aqui para fazer a palestra. Mas Jerônimo é perigoso. E ele cego vai brincar, eu não quero nem ver. E faz a palestra. E faz a palestra, encanta os corações. Outro dia, ele está no cinema. Apesar de não poder enxergar, ele gostava de estar entre amigos. Como é bom estar com os amigos, meus irmãos. aproveitemos cada instante desse evento, que a gente reabastece as energias, que a gente se refortalece na fé, que a gente clareia as nossas ideias e nossos corações se aleviam de tantas dores. E ele então estava lá com os amigos, a sessão já tinha iniciado, já tinham apagado as luzes, e uma jovem que chegou atrasada, ela veio correndo no escuro e não viu a cama dele. Tropeçou uma cama e caiu. E se levantou indignada, mas não é possível para todo lugar que eu vou estar esse aleijado. Se eu vou para o jogo de futebol, lá está ele. Se vou para tal lugar também, até que no cinema isso é um absurdo. E qual a resposta dele, que já conhecia a doutrina espírita? É, minha filha, mas também você não para em casa, não é? Você não para em casa. E ele então, meus amigos, vai nos deixar um rastro de luz. 50 anos foi necessário somente a sua expiação, a sua missão aqui na Terra. Foi amigo de Chico Xavier, tem muitos e muito mais casos, lindos casos de Jerônimo Mendonça. E ele então, agora no mundo espiritual, vai aparecer a Divaldo, Divaldo é médio-vidente, e vai aparecer a Divaldo, e ainda vai fazer graça com o Divaldo. Aparece para Divaldo todo saudável, bonito, como seu apelido era o gigante deitado, ele vai dizer, Divaldo, o gigante está de pé. E você quer saber de uma coisa, Divaldo, eu era muito melhor do que você nas suas palestras. É mesmo, Jerônimo, é Divaldo, porque muita gente aplaudia você de pé, é verdade, muita gente aplaude você de pé, mas eu era muito melhor, Divaldo, porque eu, quando terminava minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Preso numa cama, tinha que sair carregado, não é, meus amigos? Vejam o que essa doutrina é capaz de fazer conosco. mesmo nas agruras da doença, da enfermidade, da cegueira, é capaz de nos trazer a claridade do mundo espiritual, da fé que resgata a esperança e que nos traz a verdadeira alegria de viver. Porque não está escrito, vós sois deuses, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós, diz o Salmo 82. Poderês fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiseres, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeça com vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E nessa marcha evolutiva, reivindicamos então de Castro Alves pela psicografia de Divaldo Franco em Parnasso de Alentúmulo, dizendo que há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz envolver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde há uma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai surbindo pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando uma aroma leve. Na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz, é a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiro de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia e risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das troivas mortais. Suas útiles passagens deixam fugores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto do sacrifício na cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta tirânico e lutador, é Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte o grande conquistador, é Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem e infeliz é a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito que ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evolutir, terá aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Nos convida, Castro Alves, em Marchemos, Parnasso de Alentúmulo. Dá tempo de colocar o poema para a gente encerrar? Terminou? Para a gente lembrar do Brasil, Castro Alves, quatro minutos. Vai? Oba! Agradecer ao Oceano Vieira de Mello, da Versátil Home Video. E agora a gente vai ver o Chico, pessoal, só um detalhe, ele recebeu páginas em branco no segundo Pinga-Fogo, em 71, em dezembro, rubricada por todos os jornalistas que estavam ali. E ele vai psicografar na hora um poema extraordinário para a gente lembrar de exaltar, de louvar, de agradecer e torcer pelo nosso grande país, o Brasil. Chama Brasil. Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida, responde as nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, sanção, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus, do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Lunte a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias Deodoro a renovação, dos sonhos do Tiradentes que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais, de todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. astros de brilhos tamanhos, andrada, feijó, paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia Maternal, hoje que o mundo te espera para as leis da nova era por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre de Manaus a Porto Alegre no Espírito de Jesus, ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém, levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil, a humanidade que chora clamando Senhor e agora o Cristo aponta Brasil, Castro Alves. esse aí merece aplausos de pé, esse aí merece aplausos de pé, foi bastionado em vários minutos, o homem ético para a gente se inspirar a cada dia, se emocionar e sobretudo aprender com o nosso inesquecível Francisco Chaveira. Pessoal, muitíssimo obrigado pela paciência de todos, pela presença, parabéns pelo evento, obrigado Santa Catarina, foi muito bom estar aqui com vocês. muito obrigado, participação notável de Nazareno Feitosa. Estamos nos encaminhando para o final deste evento, a segunda conferência espírita catarinense, mas já antecipamos e convidamos de 4 a 6 de outubro de 2019 para a terceira conferência espírita catarinense. Nossos agradecimentos aos conferencistas, os palestrantes que estiveram aqui ontem e hoje, Nazareno Feitosa, Fernando Caldini, Francisco do Espírito Santo Neto, Ana Guimarães e Maíse Braga. Este evento com transmissão ao vivo da TV Mansão do Caminho, TV Secal e YouTube, Facebook do Secal e Rádio Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, no site radiofraternidade.com.br. Senhoras e senhores, eu solicito a presença aqui do senhor Carlos Schmitz, presidente do Secal, para encerrar este evento e com a oração final. Por gentileza, o presidente do Secal. Para essa conferência, eu só tenho uma palavra. Gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus que nos permitiu estar à frente dessa atividade. Gratidão aos conferencistas, gratidão aos voluntários, que possamos nos envolver e, principalmente, gratidão a cada um de vocês. E, para mostrar essa gratidão, eu chamo, nesse momento, a Rose Kodama para falar o poema da gratidão. Obrigado. Agradecemos o senhor pela glória de viver e pela honra de amar. muito obrigada, muito obrigada, senhor, pelo que me destes e por tudo que me dá. Muito obrigada pelo pão, pelo ar e pela paz. Muito obrigada, senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam os céus, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, senhor, porque eu posso ver o meu amor e diante de minha visão pelos cegos formulam oração. Eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, senhor, pelos meus ouvidos que me foram dados por ti. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que rolam dos olhos, dos olhos do mundo inteiro. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigada, senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção e o teu nome profere com sentido e emoção. Diante de minha melodia, eu quero te rogar pelos que sofrem, pelos que sofrem de afazia, pelos que não cantam à noite, pelos que não falam de dia. Sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de amor, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos que apertam as mãos, mãos de poesia, de cirurgia, de sintonia, mãos de psicografias, mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor, mãos que acolhem ao seio do corpo um filho alheio, sem receio, e pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigada, senhor, porque eu posso bailar. Eu olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar e eu oro por eles, pois eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigada, senhor, pelo meu lar. Ah, meus irmãos, é tão maravilhoso ter um lar. E não importa se este lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for, o importante é que dentro deles exista amor, o amor de pai, o amor de mãe, o amor de esposa, de esposo, de filhos e de irmãos, de alguém que lhe estenda a mão, mesmo que seja o amor de um cão, pois é tão triste viver na solidão. Ah, mas se eu não tiver ninguém para amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim eu não reclamarei e nem blasfemarei, simplesmente eu direi, obrigada, senhor, porque eu nasci, obrigada, senhor, porque eu creio em ti, pela minha mão, muito, 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 muito obrigada, senhor, e muito obrigada a todos pela atenção, que Jesus nos abençoe e nos proteja, que assim seja. antes de encerrarmos, eu queria já fazer a confirmação para os dois eventos que terámos em 2019. No dia 4 e 5 de maio de 2019, nós vamos ter o oitavo seminário Espírita do Secal, onde estarão presentes Geraldo Campetti, de Brasília, Isaías Claro, de São Paulo, Célia Diniz, de Minas Gerais, e Gerson Tavares, de Santa Catarina. Também já está confirmado e os conferencistas para a terceira conferência espírita catarinense com os palestrantes. Nos será no dia 4, 5 e 6 de outubro de 2019. Estarão presentes Ana Guimarães, Anete Guimarães, Simão Pedro, Arthur Valadares, Jorge Larrarte e Nazareno Feitosa. Teremos ainda uma surpresa que vocês vão ter de esperar chegar para a abertura na sexta-feira, mas vamos deixar o coraçãozinho um pouquinho assim, ansioso. E conforme a espiritualidade nos solicitou, nós vamos ter um fechamento um pouquinho diferenciado. E eu escolhi, ou a espiritualidade escolheu, porque essa noite ela também teve a intuição, a Silvana me interpretava com a gente, para encerrar o nosso trabalho. E realmente já deixo de todos muita gratidão por vocês confiarem no SEICAL e nas nossas atividades. Esperamos sempre estar com essa parceria, com esse amor em nossos corações. Muito, muito, muito obrigado. Aplausos É uma responsabilidade grande, não é? Mas confiemos. Mas para encerrar esse lindo trabalho, que aqui não se fecha, se abre, porque cada um de nós vai levar essas sementes. E são muito bonitos esses encontros, porque eles mexem, eles cutucam o fundo da nossa alma. E esse é o grande trabalho que nós, espíritas cristãos, temos que fazer. O ida e pregai por toda a terra que há necessidade neste momento. Gostaria aqui de chamar a toda essa equipe que trabalhou tanto nesses dias, para que também aqui pudesse fazer essa oração em conjunto, porque são muitas mãos, somos uma equipe, e mais do que nunca é necessário esse grande trabalho de equipe, porque a tarefa é árdua, mas os trabalhadores de boa vontade sempre com certeza terão o lugar e mostrará o caminho que temos todos a seguir. Se confraternizamos numa grande família, nesse espírito da fraternidade, da união, da esperança. E não podemos, ao acordar nessa linda manhã, de lembrar uma situação aonde fomos visitar uma casa não muito longe daqui, que trata de crianças que são muitas vezes abandonadas ou que vivem em zona já de inferioridade em todos os sentidos. E duas senhoras católicas resolveram acolher essas crianças que ficam após o seu estudo em escolas, vêm para esse lugar para cantar, para dançar, para fazer reforços, mas principalmente para comer. E num desses momentos, uma dessas crianças, quando foi solicitado que fizesse uma carta a Jesus. E dentre essas cartas, surgiu uma que neste dia quando fomos visitar, ela leu para nós. Até hoje, quando eu leio, sinto a grande distância que ainda tenho a percorrer. E compartilho com vocês essa carta desta criança que fez para Jesus. E ele diz assim, Senhor, estou te esperando no meu quarto para lhe contar os meus segredos e para lhe lembrar o quanto eu te amo. Estou ansioso para te ver, esperando vir para mim, ansiando te tocar. Um dia sem você é como a morte para mim, pois eu só sei viver com você. Você vem aqui, passa no meu quarto, que é o seu quarto também, que é o meu coração. A minha casa é a sua casa. Toma a minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela para você, porque eu amo você. Uma criança, talvez um missionário em lugares não privilegiados e aí estão chegando. Então, convido a todos diante desse, dessa pequena demonstração de amor, nessa busca que estamos do amor, de sentir o amor, como nos foi falado nesses dois dias, da dimensão que estamos envolvidos como trabalhadores da última hora. E lhe rogamos, Senhor, que neste momento, que somos ainda espíritos muitos frágeis e que precisamos de Ti. Que as suas mãos, como grande pastor, está sobre nós. Que possamos sentir, Senhor, esse pulsar, essa energia, esse colo que acolhe, essa voz que ressoa na nossa alma. esse sentimento, Senhor, que buscamos construir dentro do nosso coração. Nos auxilie, Senhor, para que possamos cada vez mais ao pé do monte, aonde não ouvimos, não seguimos e ainda estamos pela estrada, tentando enxergar as suas claridades, precisando ouvir a harmonia da sua voz, estender os braços para tanto auxílio que precisa e nos dando o impulso para andar cada vez mais pelas estradas da imortalidade. Nos auxilie, Senhor, a vermos todas as necessidades do mundo, mas que tenhamos a compreensão de agir dentro de tudo que nos ensinou, que possamos nessa vibração que estamos aqui envolvidos irradiar para nós mesmos, para as nossas famílias, o suporte que nos dá o amparo, para os ambientes onde trabalhamos, para onde convivemos, na nossa cidade, no nosso estado, ao nosso país, ao nosso mundo, pois barreiras estão sendo derrubadas e está se reunindo o grande rebanho para um só pastor, que possamos compreender, Senhor, a sua imensidão, a sua grandiosidade, porque pequeninos ainda somos, mas que possamos, Senhor, enxergar, andar, firmes, nesse momento que pede e que sabe que podemos dar essa centelha que existe dentro de nós. Obrigada, Senhor, por esses momentos. Obrigada por todos os ensinamentos que o seu perfume, Senhor, nos envolva e nos dê força para sempre continuar. Que assim seja. legal, sem palavras, muito obrigado. Deus os acompanhe. Um grande domingo, um feliz Natal, maravilhoso 2019 para todo mundo e vamos em frente, porque Deus, se Deus quer, Ele quer e que cada um queira Deus no seu coração. Muito obrigado, muito boa tarde e até o ano que vem. Aplausos